Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula, na verdade não vai ser uma videoaula, vai ser um mini curso com várias videoaulas específicas para o concurso da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde. Professor, esse mini curso você vai falar sobre o que? Eu vou falar sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde. Isso consagrado pela Lei 222 de 2022, o Estatuto da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde. Beleza, né? Professor, o que você vai trabalhar? Todos os artigos. Aqui vai ser completo e pode ter certeza que vai chover questões de concurso lá no dia da prova da Guarda Municipal e, claro, garanto para você, se você assistir essa videoaula do começo ao fim, seguir as nossas orientações pedagógicas, você irá acertar todas as questões sobre o Estatuto da Guarda. Então, vamos lá, vamos começar a aula sem muitos delongas. Então, nós temos aqui a Lei Complementar 222 de 16 de março de 2022. O que acontece? O que essa lei fez? Essa lei, na verdade, ela não criou, ela consolidou as legislações da Guarda Municipal. Inclusive, nos últimos dispositivos, nós vamos estudar que ela revogou o Estatuto anterior. Beleza, professor, qual que é o material que vou ter acesso? Nós temos aí um site chamado Leis Municipais, que aqui eu quero deixar o meu agradecimento, que salva a vida do concurseiro e salva a vida também de professor. É um site de legislação municipal, atende diversos municípios no Brasil todo, ele é muito bom e atualizado e eu gosto muito. Como é que eu vou ter acesso a esse material? Clicando aqui. Clicando aqui, nós vamos estudar direto no texto da lei. Por quê? Porque no momento que você estiver estudando, eu estou aqui e teve uma pequena alteração, você vai conseguir perceber essa diferença e, claro, você vai se atualizar nesse momento aí. Beleza? Então, falei do material, aqui o Estatuto da Guarda. Então, vamos lá. Ementa. A Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, dispõe sobre a organização, o Estatuto, o Plano. Então, essa lei aqui, só para a gente recordar aqui, o que a gente vai estudar? A lei 2.2.2. Ela trata, primeiro, sobre a organização. A organização. Do quê? Da Guarda. O que mais, professor? Ela vai tratar sobre o quê? O Estatuto. O Estatuto. O que é o Estatuto? Os direitos, as obrigações do policial. Esse aqui, ele é o quê? Ele é específico. O que mais, nós vamos estudar o plano de carreira. O terceiro, o plano de carreira. Professor, o que é o plano de carreira? São as regras de movimentação. Posso bater uma real para vocês? Posso bater uma... Regulamenta a sua atuação no município. Beleza. Uma real para vocês? Cara, o cara vai querer saber o que é progressão horizontal, vertical. Quais são as regras? Isso é clássico. Está clássico. Todas as bancas cobram disso. Beleza. Isso que nós vamos estudar. Ok. Está certo. E aí, começou os nossos estudos. O que acontece? Vamos colocar aqui, que esse cara aqui, vou colocar aqui, esse cara aqui, ele é um guarda. Um guarda municipal de Lucas do Rio Verde. O que acontece, professor? Acontece, em força do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele diz o seguinte, que os servidores públicos estão sujeitos ao regime jurídico único. Quer dizer, cada ente político, um ente político, cada ente político deverá ter um único estatuto. Então, um único estatuto. Professor, qual que é esse estatuto aqui? Esse estatuto aqui, o regime jurídico único dos servidores de Lucas do Rio Verde, está consagrado na Lei Complementar 224 de 2022. Está aqui. Inclusive, essa lei aqui está gravada. Professor, o que diz essa lei aqui? Essa lei aqui diz, basicamente, regras gerais a serem observadas por todos os servidores do município de Lucas do Rio Verde, inclusive pelo guarda municipal. Professor, e essa outra lei aqui, a Lei Complementar 222? O que acontece? Essa lei Complementar 222? Essa lei Complementar 222? Nada mais é que são as regras específicas. específicas, específicas da carreira da guarda municipal. Então, essas são as relações. Professor, se tiver os dois assuntos regulamentados, qual que deve prevalecer? O específico. Então, nós temos a 222, que trata as regras específicas, e a 224, que é o estatuto, o estatuto geral. Isso aqui é o estatuto da guarda municipal. Então, e você, estatutário aqui, futuro policial, você está sujeito aos dois estatutos aí, e a gente vai estudar o específico. Então, essa aqui é a regra para você se situar. Ah, professor, agora eu entendi, glória a Deus, agora você entendeu, glória a Deus, vamos com tudo aí. E digo para vocês, se vocês assistirem as minhas aulas aqui, na sequência certinho, depois fazer a revisão, cara, você vai acertar todas as questões de prova, não tem jeito. E este curso eu vou conduzir de maneira bastante tranquila. Então, bacana, feito isso, já deixei aqui no meu painel aqui, um link direto. Então, vamos lá, lei complementar, 222, ok. Regulamento aprovado pelo decreto 6071 de 2022, beleza. Professor, esse decreto não está no digital, ok, concordo contigo, mas vale a pena clicar e ver o conteúdo desse decreto. Olha aí, esse é um decreto. Quem que expediu esse decreto? Quem expediu esse decreto foi nada mais, nada menos, do que o prefeito do município de Lucas do Rio Verde. O que trata esse decreto? Inclusive, havia algumas matérias aí na mídia que o prefeito de Lucas do Rio Verde fez um convênio com a Polícia Federal. Para quê? Para conceder ao guarda municipal porte e posse de arma de fogo. Olha aí, posse e posse, porte e posse de arma de fogo. Então, esse decreto diz respeito a isso. Então, aqui ele dá o quê? A gente sabe que a guarda municipal tem uma atribuição patrimonial. O que é atribuição patrimonial? Para cuidar do patrimônio do município. E, ao longo dos tempos, eu observo aí, inclusive já vi um movimento bastante forte, que eles querem incluir as guardas municipais, não, nas forças de segurança pública. Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. E logo, logo serão aí incluídos nas forças de segurança pública. Então, aqui está o decreto. Fica aprovado o regulamento. Bacana, o regulamento aí. Miguel Vaz Ribeiro, grande prefeito. O regulamento, as considerações. O porte de arma será considerado. Isso aqui é só para procedimentos para o porte de arma, porte funcional e o porte particular. Suspensão, cancelamento do porte. Então, acho de suma importância aí, que para você aí é dar uma olhada aqui nesse decreto. Dar uma olhada nesse decreto, só clicar aqui para você situar em relação a isso. Beleza, vamos lá. Vamos para a parte. Título 1. Da organização, administração e competências. Das disposições preliminares. Fica criada a Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde, instituição de caráter civil uniformizada e armada, por isso que tem o porte de arma, subordinada ao chefe do Executivo Municipal. Quem que é o chefe do Poder Executivo Municipal? É o prefeito do município. E vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Primeira questão de prova. O examinador vai colocar o seguinte, que vai colocar exatamente esse comando lá no comando da questão. E vai falar qual é a vinculação dela. A Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Meio Ambiente, de Mobilidade Urbana. Não, é segurança pública. Olha, segurança pública. É segurança pública com a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do DF. Por quê, professor? Porque a proteção preventiva da União é exercida pela Polícia Federal, pelos Estados, pela Polícia Militar e o DF, Polícia Militar também. Então, existe aí uma preocupação muito grande para não ter sobreposição de competências. Inclusive, essa sobreposição de competências é o maior empecilho, na minha modesta opinião, de transformar as guardas como um projeto de se equiparar com uma força de segurança pública que vai ser incluída lá no artigo 144 da Constituição Federal. Quais são os princípios da guarda? A Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde, de Lucas do Rio Verde, regercear pelos seguintes princípios básicos de atuação em prol do cidadão do município. Primeiro princípio, proteção dos direitos humanos fundamentais, como a vida, liberdade, propriedade e segurança pessoal. Asegurar o exercício da cidadania e da liberdade de manifestação de locomoção religiosa, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas humanas e materiais, preservação dos bens morais e materiais históricos sob o domínio do município. Olha, guarda, está vendo aqui? Essa aqui é o que? Atuação patrimonial da guarda, outra parte de segurança. Preservação, prevenção da criminalidade por meio da atuação da ordem pública, compromisso com a evolução social da sociedade e o uso progressivo da força. Então, isso aqui são o quê? São os princípios da guarda municipal. E aí, professor, aí eu tenho que trazer um histórico para você. As primeiras guardas municipais que foram criadas no Brasil, elas tinham um foco principal de quê? De preservação do patrimônio do município. Com o decorrer do tempo, essa guarda municipal começou a atuar também de forma o quê? De atuação de segurança pública. O que acontece? Se você for dar uma olhada no estatuto anterior, esses princípios lá não constavam. Os princípios lá eram muito focados na guarda patrimonial. O que acontece? Segurança pública é cara, segurança pública é de responsabilidade do Estado e, muitas vezes, o Estado não está presente no município. O Estado tem que cuidar de todos os municípios. E aí o prefeito, na tentativa de quê? De suprir isso e dar maior conforto e capacidade de segurança pública, cria as guardas municipais e a gente observa, aqui de Várzea Grande também, então as guardas municipais têm adentrado muito nessa parte de princípios de área de segurança pública. Prevenção da criminalidade por meio da atuação na ordem pública. Compromisso com a evolução social da sociedade. Então, esses aqui são os princípios. É importante, com certeza, quer passar no concurso? Sem auto-engano, você tem que parar o vídeo agora e fazer uma leitura duas vezes desses sete princípios, que é potencial questão de prova. A administração. A guarda municipal de Lucas, do Rio Verde, será administrada por seu comandante, devendo mesmo ser guarda civil municipal, a ser escolhido e nomeado entre os guardas municipais estáveis das classes de inspetor e subinspetor e, diante de livre nomeação e exoneração, pela chefia do Poder Executivo, exceto nos termos do parágrafo único. Beleza, não é? Então, vamos lá. O que diz o parágrafo único? Nos primeiros quatro anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida para o profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social atendida ou disposta. Então, isso aqui é o quê? Uma regra de transição. Então, isso aqui chama-se regra de transição. Ok, professor, essa regra aqui, essa regra do CAPT, ela foi criada em 2022, porque o Estatuto é em 2022. Qual é o trabalho do artigo terceiro? Dizem quem vai ser o comandante. Então, qual é o maior cargo da guarda municipal? Você tem que saber disso. É o cara que vai ser nomeado para o seu comandante. Pode ter certeza, que o examinador vai querer saber isso de você. Quais são os requisitos para ser o comandante? Primeiro, esse comandante, ele tem que ser estável. O que significa estágio estável? Aprovado estágio probatório. São três anos. Ele tem que estar na classe de inspetor. Classe de inspetor, que é a maior classe que tem. Eu vou apresentar na próxima aula a tabela para a galera. Classe de inspetor. E é subinspetor. Ele vai ser o quê? Nomeado. Nomeado. Nomeado um cargo de comissão pelo prefeito. Prefeito. Beleza. Fechou. Então, essas aqui são as regras. Ele pode ser nomeado, se ao mesmo tempo ele pode ser nomeado, pode ser exonerado. As bancas chamam isso de ad nutum. As bancas chamam isso de ad nutum. Então, são os principais requisitos aqui. O que acontece, professor? Uma regra de transição. A própria lei diz que, nos quatro primeiros anos, não necessariamente precisa ser um servidor efetivo. Quando a gente fala que ele é estável, significa dizer que ele é efetivo. Ele fez o concurso público. E, claro, não tem cargo temporário para a Guarda Municipal. O Estatuto vai vedar isso aí. Então, esse aqui é o artigo terceiro. Bacana, professor. Bacana, não é? Legal, cara. Isso aqui é muito gostoso estudar esse cara aqui. Vamos seguir. Parágrafo quarto. A Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde é organizada da seguinte forma. Olha aí. Nós temos aqui a organização. Comando-geral da Guarda Municipal. Beleza. Subcomando da Guarda Municipal, que é o 02. E nós temos as inspetorias. Então, essa aqui é a estrutura organizacional. O que vem a ser as inspetorias? São órgãos mais especializados. Então, inspetorias, abre um parênteses, coloca órgãos especializados de gestão da própria Guarda Municipal. Aí nós temos três. Primeiro, inspetoria de apoio técnico-operacional. O que é isso? Apoio técnico-operacional. Que está lá na rua. Realmente está lá exercendo a sua atividade finalística da Guarda Municipal. Qual que são os dois principais produtos? A atuação da segurança pública e também da Guarda Patrimonial de Proteção do Patrimônio do Município. Então, aqui, nessa inspetoria que vai definir, vai definir lá as escalas de trabalho, por exemplo, as ações, está certo? As ações, as missões, vai definir aqui. Outra, órgão especializado, inspetoria de treinamento e aprimoramento. Aqui é a parte de desenvolvimento. Nós temos aí a inspetoria de apoio administrativo, que é a parte meio. O que acontece? Além das inspetorias, que são órgãos especializados, nós temos a subinspetoria, que é o que? A especialização da especialização. No apoio administrativo, por exemplo, lá você vai ter uma subinspetoria de licitação, de contratos administrativos, de empenho, de planejamento, e assim por diante. E assim por diante, então, as subinspetorias. As inspetorias da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde serão comandadas por inspetores de carreira, que serão denominados como inspetor. Então, nós temos três inspetores. O cargo de inspetor de apoio operacional é compatível com a função de subcomandante da guarda. Então, é compatível. Então, o cara aqui do apoio, isso ele vai ter compatível com o subcomandante, ou seja, está no mesmo nível de hierarquia. O subcomandante substituirá o comandante no seu impedimento, licenças, afastamentos, bem como as férias anuais, recebendo a remuneração compatível com esse período. Está aí. Então, quem que é o comandante da guarda máximo? É o comandante. Quem que é o 02? O subcomandante. Um dos principais papéis do 02, que é o do vice, em todo e qualquer lugar, é o quê? É o substituto imediato do seu titular. Então, é isso aí. O professor, ele substituiuiu 30 dias de férias, ele vai receber a remuneração. Fechou. Os cargos de inspetor de apoio operacional, inspetor de treinamento e aprimoramento, inspetor de apoio administrativo são cargos de livre nomeação e exoneração pela chefia do Poder Executivo. São cargos comissionados, são cargos comissionados, livre nomeação e exoneração. Faz parte da estrutura da inspetoria, da inspetoria de apoio técnico-operacional, o Canil, Honda, ostensiva de motocicletas, a Romu, a Romu, que é a Honda Municipal, o Gói, que é o Grupamento de Operações Especiais, o Grupamento Ambiental, cujas atividades e quantidades e atribuições serão regulamentadas por decreto. Está aí. Qual é a principal subinspetoria? É o de operação. de operação. Nós temos aqui apoio técnico-administrativo. Lembrando que o inspetor tem estado de subcomandante. Olha os órgãos especializados que fazem... Isso aqui cai em prova. Dentro dessa inspetoria nós temos o Canil. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso querido site da Lá Concurso para você se deparar com a nossa metodologia, conhecer os nossos professores, como nós trabalhamos. Gente, olha só, concurso da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde, digital publicado, digital na praça. Nós aqui da Lá Concurso temos um curso completo, completasso, super atualizado, muito competitivo, que eu tenho certeza absoluta, se você estudar conosco, seguir as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza absoluta que você irá fazer uma excelente prova no concurso da Guarda. E nós temos um curso online, vou deixar o link aqui para vocês, o Investimento Super em Conta, um curso completo, atualizado, por apenas 10 parcelas de R$ 45,00. Clica aqui, se matricule, assiste o restante dessa videoaula e assista as nossas outras videoaulas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vem estudar comigo, eu sou professor Lack, concurseiro profissional, especialista na Banca Selecom, somente em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em três concursos da Banca Selecom, só não vou fazer o concurso lá de Lucas do Rio Verde, porque a minha idade já são 40, eu já tenho mais de 40 anos de idade, eu nem sei se eles aceitam a minha inscrição. Bacana, pessoal, então vem estudar com a gente, vem aí, faz esse investimento, essas aulas no YouTube são aulas demonstrativas que já salva a lavoura de muita gente. Tchau, tchau! Clique lá! Tchau, tchau!